A paz do Senhor a todos, gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontre-se em Salmos 106, a graça divina e a ingratidão de Israel, que diz Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Quem pode contar as obras poderosas do Senhor, quem anunciará os seus louvores Bem-aventurados os que guardam o juízo e que praticam a justiça em todos os tempos Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua boa vontade para com o Teu povo Visita-me a Tua salvação, para que eu veja os bens de Teus escolhidos Para que eu me alegre com a alegria do Teu povo, para que me gloria com a Tua herança Nós pecamos com os nossos pais, cometemos a iniquidade, operamos perversamente Nossos pais não entenderam as Tuas maravilhas no Egito Não se lembraram da multidão das Tuas misericórdias Antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho Não obstante, Ele o salvou por amor do Seu nome Para fazer conhecido o Seu poder Repreendeu também o mar vermelho e este se secou E os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto Livrou-os da mão daqueles que os aborrecia E os resgatou da mão do inimigo E as águas dobriram os seus adversários Nem um só deles ficou Então peram as suas palavras e cantaram os seus louvores Porém, cedo se esqueceram das suas obras Não esperaram o seu conselho Mas deixaram-se levar os seus desejos no deserto E tentaram a Deus na solidão E Ele lhe atendeu o seu desejo Mas enviou magreza às suas almas Tiveram inveja de Moisés no acampamento E de Arão, o santo do Senhor Abriu-se a terra Engoliu a data E cobriu a família de Abirão E um fogo se acendeu na sua gente A chama abrazou os ímpios Fizeram um bezerro em Oreb E adoraram a imagem fodida E converteram a sua glória Na figura de um boi que come erva Esqueceram-se de Deus, seu Salvador Que fizeram grandezas no Egito Maravilhas na terra de Cã Coisas tremendas no mar vermelho Por isso disse que destruiria E não houvesse Moisés, seus escolhidos Ficado perante ele na abertura Para desviar sua indignação Afim de não o destruir Também despesaram a terra aprazível E não creram na sua palavra Antes murmuravam nas suas tendas E não deram ouvidos a voz do Senhor Por isso levantou a sua mão contra eles Para os derrubar no deserto Para derrubar também a sua semente Entre as nações E espalhá-los pelas terra Também se juntaram com Baal Peor E comeram os sacrifícios dos mortos Assim o provocaram a ira Com as suas obras E a peste rebentou entre eles Então se levantou Finéas E fez juízo E cessou aquela peste E isso lhe foi contado como justiça De geração em geração para sempre Irritaram-no também Junto às águas de Meribah De sorte que Moisés se deu mal Por causa deles Porque irritaram seu espírito De modo que falou Imprudentemente com seus lábios Não destruíram os povos Como o Senhor lhe disseram Antes se misturaram com as nações E aprenderam as suas obras Serviram aos seus ídolos Que vieram a ser-lhe o laço Além disso Sacrificaram seus filhos E suas filhas aos demônios Derramaram sangue inocente O sangue de seus filhos E de suas filhas Que sacrificaram aos ídolos de Canaã E a terra foi manchada com sangue Assim se contaminaram com as suas obras E se prostituíram com os seus filhos Então se acendeu a ira do Senhor Contra o seu povo De modo que abominou a sua herança Deus entregou nas mãos das nações Então aqueles que os aborrecia Se assenhoraram deles E os seus inimigos os oprimiam E foram humilhados Debaixo das suas mãos Muitas vezes o livrou Mas os provocaram com seu conselho E foram abatidos pela sua iniquidade Contudo Atendeu a sua aflição Ouvindo o seu clamor Lembrou-se da sua aliança E se arrependeu Segundo a multidão Das suas misericórdias Assim também Fez com que deles Tivesse misericórdia E os que levaram cativos Salva-nos Senhor Nosso Deus E congrega-nos Dentre as nações Para que Louvemos o teu santo nome E nos gloriemos No teu louvor Bendito seja o Senhor Deus de Israel De eternidade em eternidade E todo o povo diga Amém Louvai ao Senhor Amém Amados Que possamos louvar ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Quem pode contar as obras poderosas do Senhor Quem anunciará os seus louvores Bem-aventurados Os que guardam o juízo E o que pratica a justiça Em todos os tempos Que possamos ser gratos a Deus Pois ele tem a sua graça divina em nossas vidas Mesmo nós Mesmo nós sendo imperfeitos Por mais que alguns tem gratidão As benfeitorias de Deus Por mais que nós às vezes Somos ingratos por algumas coisas Que acontecem em nossas vidas Amados Que possamos ter gratidão Por tudo que vem nos acontecendo Não sejamos ingratos Mas sim grato a Deus Porque muitos não tiveram nem a oportunidade De estar aqui hoje Muitos não tiveram a oportunidade De começar Nem de recomeçar Mas nós Estamos tendo essa graça divina de Deus Nós estamos tendo a compaixão de Deus De estarmos diante da presença dEle De estarmos vivendo o melhor dEle De estarmos sendo protegida por Ele A graça de Deus nos acompanha A graça divina de Deus está entre nós Que possamos ser gratos Ao acordarmos Nós podemos respirar Abrir os nossos olhos E começar Ou recomeçar O nosso dia Com a certeza De que Deus Está no controle de tudo E que o nosso dia Começou e irá Bem Em nome de Jesus Que possamos Ter em mente Em nossos corações Que a graça divina de Deus E as Suas misericórdia E as Suas misericórdia Nos acompanham E por isso Nós devemos Ser gratos Por tudo E por todos Amém? Oremos A Deus Pai amado Pai querido Deus eterno Rei dos reis Senhor dos senhores A Ti que pertence Toda honra Toda glória E tudo louvor Ó meu Deus Grata a Ti Senhor amado Pela Tua graça divina Nos acompanhar Grata a Ti Senhor Pela Tua misericórdia Venha Nos renovar Senhor A cada dia Mais e mais Grata a Ti Senhor amado Porque sabemos Senhor Que se estamos Hoje aqui É porque o Senhor Nos privilegiou Deste momento Senhor Grata a Ti Senhor Por termos A oportunidade De começar E recomeçar Senhor amado Ó Deus Santo Deus Poderoso Gratidão A Ti Senhor Amado Por todas Benfeitorias Senhor Gratidão A Ti Senhor Pela Teu amor Pela Tua Paz Pai Gratidão Gratidão A Ti Senhor Amado Por sentimos A Tua Presença Senhor Amado E por mais Que nós Sejamos Pecadores Senhor Amado A Tua Graça Nos alcança O Teu Amor Nos alcança A Tua Misericórdia Nos alcança Gratidão A Ti Senhor Porque mesmo Nós sendo Falhos Tu Senhor Sonda E conhece O nosso Coração O Pai Amado Gratidão A Ti Por nos Corrigir Nos momentos Oportunos Senhor Com amor Senhor Amado Mas também Com dureza O Pai Que o Senhor Venha nos ensinar Os caminhos De Ti O Pai Que possamos Senhor Amado Ser grato A Ti Louvar A Ti Senhor Porque Tu És bom Porque a Tua Misericórdia Seu Pai Dura Para sempre Pai Que possamos Estar contando As Suas Obras Poderosas Que o Senhor Fez em nossas Vidas Que possamos Anunciar Os Seus Louvores A Sua Grandiosidade O Pai Gratidão A Ti Senhor Porque somos Bem-aventurados Senhor Amado Gratidão A Ti Senhor Amado Porque o Senhor Pratica Tua Justiça Em todo O tempo Ó Deus Ó Pai Amado Pai Querido Que a Tua Boa Vontade Permaneça Senhor Amado Em nós Que o Senhor Venha nos Visitar Com a Tua Salvação Senhor Que possamos Ser o Seu Povo Escolhido Ó Pai Que possamos Te servir Com alegria Ó Deus E que possamos Senhor Amado Gloriar-te A Ti Senhor Porque o Senhor Nos deixasse A Tua Herança Senhor A Tua Retidão Senhor A Tua Perfeição Senhor Que o Senhor Enviaste O Teu Filho Para morrer Por nós Pecadores Ó Deus Para que possamos Ser salvos E agraciados Pela Tua Graça Ó Deus Gratidão A Ti Ó Deus Por tudo E por todos Por nossas vidas Por nossos familiares Por nossos filhos E esposos Senhor Pela nossa casa Pelo nosso trabalho Senhor Pelo nosso alimento Pelo nosso vestimento Pela nossa saúde Ó Deus Ó Deus Grata a Ti Senhor Que possamos Ser grata a Ti Em todos os momentos De nossa vida Ó Pai Que possamos Lembrar Senhor Da Tua aliança Senhor Que possamos Se arrepender Ó Pai amado De todos os nossos pecados E chegar a Ti Senhor amado Com o coração Quebrantado Em Tua presença Ó Pai Que possamos Ó Deus Pai soberano Ser salvos Pela Tua graça Senhor Que possamos Senhor amado Ser agraciado Por Ti Que possamos Invocar O Teu Santo Nome Que possamos Louvar O Teu Santo Nome E nos gloriemos No Teu louvor Ó Deus Bendito seja O Senhor Deus De eternidade E eternidade E que todos Os Teus povos Venham dizer Amém Louvai ao Senhor E agrandecei O Teu Santo Nome Para todos Pai Obrigada por tudo Senhor E continue Conosco É o que eu Te peço Em nome De Jesus Amém Glória A Deus E Deus Continue Abençoando A todos Em nome De Jesus Tenha Um ótimo Dia Amém Amém